Boa tarde, está começando Conexões dessa sexta-feira, dia 2 de agosto. E hoje nós vamos falar sobre aleitamento materno. E também te dar várias dicas de eventos culturais para o seu fim de semana. Vem com a gente, o programa já está no ar. Seja bem-vinda e bem-vindo você que nos assiste ao vivo pela TV UFG ou nos acompanha em qualquer dia e horário no canal da TV no YouTube. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis, de pele clara, tenho cabelos escuros, lisos e abaixo dos ombros, olhos também escuros. E ao meu lado esquerdo está o professor Diego Barbosa, que faz a interpretação para Libras no nosso programa. Ele se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Nós dois estamos de pé no estúdio. Atrás de nós está o cenário do Conexões, em tons de azul claro, cinza e vermelho, com uma tela bem no centro, entre os dois apresentadores. Nessa tela está o nome e a logo do programa. Bom, e a gente começa Conexões de hoje com um giro de notícias. E a primeira informação é sobre segurança digital. O Brasil é o segundo país mais afetado no mundo com o roubo de cartões de pagamento. Foi o que indicou uma pesquisa feita pela NordVPN. Os dados apontam que mais de 600 mil cartões de pagamento foram comprometidos em todo o mundo. E tiveram as informações vendidas na Dark Web. Desse total, mais de 39 mil foram roubados aqui no Brasil. E de acordo com essa pesquisa, o país com maior frequência de roubo de informações de cartões de pagamento é os Estados Unidos. Bom, e na última quarta-feira, o governo federal instituiu o 4º Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Essa iniciativa tem o objetivo de aperfeiçoar a atuação de órgãos e entidades públicas, além de promover a prevenção, a proteção às vítimas e a punição dos criminosos. O novo plano também busca a capacitação dos profissionais, a criação de redes de atendimento para as vítimas de tráfico humano e o fortalecimento de investigações e a sensibilização de toda a população a respeito desse problema. E agora falando sobre educação, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que reforma o ensino médio, a lei conhecida como o Novo Ensino Médio. Mas ele vetou os trechos que tratavam de mudanças na prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. O texto que foi aprovado no Congresso Nacional previa que a partir de 2027 fossem cobrados no Enem os conteúdos dos itinerários formativos, que é uma parte flexível do currículo que pode ser escolhida pelo estudante. Isso a partir desse novo ensino médio. A cobrança no Enem seria feita em adição àquela formação geral básica, que já é cobrada no exame. Ao vetar esse trecho, o governo federal argumentou que a cobrança do conteúdo flexível poderia comprometer a equivalência das provas, afetar a condição de zonomia na participação desse processo seletivo e também aprofundar as desigualdades de acesso ao ensino superior. O veto deve voltar para a análise dos parlamentares, que podem mantê-lo ou derrubá-lo. Agora a gente vai falar sobre saúde. O mês de agosto é marcado pela campanha de incentivo ao aleitamento materno, mais conhecido como agosto dourado. A campanha reforça os benefícios que a amamentação traz, tanto para as mães quanto para os bebês. E no Conexões de hoje nós vamos falar sobre a importância do aleitamento materno nos primeiros meses de vida e também da relevância dessa atitude para as mães. Quem vai nos explicar melhor sobre esse assunto é o doutor Alexandre Marchiori, presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Goiás. Ele aparece aqui na nossa tela agora e vai conversar de forma remota com a gente. Olá doutor, muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vindo ao Conexões. Olá Camila, olá professor Diego, como vão? A honra é toda minha. Doutor Alexandre, faz a sua descrição física primeiro para o nosso público cego e de baixa visão, por favor. Olá a todos. Eu me enxergo com a pessoa de pele morena, cabelos escuros, uso óculos, sem barba. Estou aqui no meu consultório, atendendo o Dijaleco, sentado aqui em frente ao monitor e conversando com vocês nesse momento. Bom, para a gente começar a falar sobre aleitamento materno, o senhor pode dizer para a gente quais são as recomendações, por exemplo, da Organização Mundial da Saúde em relação ao aleitamento materno, até que momento ele deve ser exclusivo na alimentação de um recém-nascido, de um bebê, né? O que que hoje se prega a respeito desse tema? Muito bom Camila. A amamentação a gente coloca hoje como o padrão ouro e daí que vem o mês temático aí, agosto dourado, fazendo uma alusão a ser a melhor ponto de alimento para a criança, o recém-nascido. A recomendação da Organização Mundial de Saúde e todas as entidades de saúde recomendam que o ideal é que se mantivesse o aleitamento exclusivo até o sexto mês de nascimento da criança. Nem sempre isso é possível, mas tem que se tentar esforçar para obter todos os grandes benefícios que tanto a mãe quanto o bebê podem vir a usufruir. Recomenda-se que a amamentação seja oferecida e levada até os dois anos de idade da criança para a gente poder atingir todos os benefícios maiores possíveis. Após dois anos não se enxerga benefício, não é proibido, mas não se entrega um benefício maior tanto para a mãe quanto para o bebê após dois anos de vida. Bom, e falando desses benefícios, doutor Alexandre, para os bebês, por que é importante ser amamentado, né? Você disse aí até dois anos, mas exclusivamente até seis meses. O que é que isso pode trazer de benefício para a saúde desse bebê na vida adulta? O que é que isso pode melhorar o contexto geral de saúde? Muito boa pergunta, Camila. Esses benefícios logo de cara já vão ser recebidos pelo bebê. O bebê vai estar recebendo a alimentação, uma formulação toda pronta, na concentração ideal de água, sais minerais, vitaminas, anticorpos, enzimas, hormônios, gordura, tudo na proporção ideal para o ser humano. Nenhuma outra formulação, nenhum outro animal consegue oferecer para o bebê essa distribuição tão perfeita quanto a mama da mulher, da mãe produzindo. Então, logo de cara, a gente já vai ter uma proteção maior contra infecções, através dos anticorpos, uma diminuição do risco de alergias. Como vem uma quantidade ideal de distribuição realmente de nutrientes, a chance dessa criança no evoluir da sua vida, ser uma criança mais eutrófica, ter um peso ideal, ela desenvolve muito melhor a diferença de ter no futuro hipertensão, diabetes, deslipidemia, obesidade. E, incrível, recentemente existem estudos mostrando para a gente que essas crianças diminuem o risco de ter a principal causa de morte na nossa sociedade, que são doenças cardiovasculares. Então, até nisso, a longo prazo, a gente já tem estudos provando ser eficiente para o bebê. Além do bolso materno, né, da facilidade, né, de que a gente não tem custo com fórmula e que a formulação já está pronta ali na temperatura ideal, que vai agradar bastante ao bebê no momento já de ser consumido. E, doutor, existe benefícios para a saúde da mãe também, da mulher que amamenta? Sem dúvida, Camila. Para a mãe, os benefícios são inúmeros, né? Desde o nascimento, desde a hora que o bebê já ganhou vida, ele ser colocado para amamentar já auxilia a mãe na contração uterina, diminuindo o risco de sangramento, diminuindo o risco de hemorragias, de complicações pós-natal. Então, logo de cara, esse grande benefício que a mãe já se beneficia, né? E ajuda muito também, uma questão que as mulheres se preocupam muito, né? Recuperar o peso ideal, produzir leite gasta bastante energia, então a mulher já consegue melhorar, voltar ao seu peso ideal num tempo mais rápido. Melhora bastante o vínculo do binômio, o vínculo afetivo da criança com sua mãe. Também, por consumir mais energia, a mulher vai voltar ao seu peso ideal, vai diminuir seus riscos de diabetes, deslipidemia, hipertensão. E a longo prazo, a gente tem 20% de menos risco da mulher desenvolver doenças coronarianas, AVC e até morte por infarto. Então, lembrando também que a amamentação é um dos grandes fatores de proteção para alguns cânceres, como câncer de mama, câncer de ovário, câncer de endométrio. Então, os benefícios e as vantagens são inúmeros e não tem porquê a gente não oferecer esse grande momento de carinho entre a mãe e o bebê. Tá certo, doutor. A gente conversou então com o médico Alexandre Marchiori, presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, região da Goiás, falando sobre o aleitamento materno, o agosto dourado. Muito obrigada, viu, doutor? Espero que a gente possa falar novamente sobre esse assunto e sobre outros também. Estamos sempre à disposição. Muito obrigado a todos. Bom, e agora a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, fala sobre a possibilidade de perda do processo para tirar a CNH, que pode acontecer com muitas pessoas aqui no estado de Goiás, viu? Se você tem um processo parado aí, fique atento que a gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouquinho. Além disso, como é sexta-feira, é dia da nossa Agenda Cultural, com vários eventos para você curtir o seu final de semana. Então, sai daí não, a gente volta rapidinho. Estamos de volta com Conexões de hoje. Voltamos a falar sobre aleitamento materno. Nesse mês de conscientização sobre esse tema, o agosto dourado, As maternidades municipais se uniram para convocar mães que estão amamentando para doarem leite materno. Essas doações podem ser feitas no Banco de Leite Humano Municipal. E só nesse período de julho, no último mês, elas tiveram uma queda de 15%. As lactantes que querem se tornar doadoras em Goiânia devem fazer um cadastro presencial em uma das maternidades municipais, que são a Nascer Cidadã, a Maternidade Dona Iris e a Maternidade Célia Câmara. Depois disso, as equipes dessas unidades fazem a entrega de frascos esterilizados e adequados para doação e agendam uma coleta semanal na própria casa das doadoras. E é necessário ligar na unidade que você vai fazer esse cadastro para realizar um agendamento. Então, eu vou te passar um dos números das diferentes maternidades, tá? O Banco de Leite, o número é 62-32-98-1214. 32-98-1214. Já o contato do posto de coleta da Maternidade Dona Iris é 62-39-58-8887. 39-58-8887. Por fim, para entrar em contato com o posto de coleta da Maternidade Célia Câmara, é só ligar no número 62-31-21-6265. 3-1-21-62-65. Bom, todos os telefones passaram aqui embaixo. Espero que você tenha notado, né? Se é lactante ou se conhece alguém que esteja amamentando, que possa fazer essa doação e auxiliar, né? Tantas famílias, mães e bebês que infelizmente não podem ter o aleitamento materno. E agora o nosso assunto é clima. Hoje o estado de Goiás pode registrar 38 graus, segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás. Já a umidade relativa do ar em todo o estado deve variar aí na casa dos 20%, na maior parte. Aqui em Goiânia, a previsão que foi divulgada é de que a temperatura máxima chegue a 32 graus. Um pouquinho menor, né? Do que em outras regiões. A umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 70%. Então ficam as nossas orientações de sempre, né? Evitar sol, se hidratar muito, para evitar problemas durante esse período seco. Bom, e mais de 135 mil goianos que começaram o processo para tirar a carteira de motorista podem perder tudo por falta de continuidade. Eles, os processos, né? Estão parados no Departamento Estadual de Trânsito e já passaram da validade. Mas ainda tem como recorrer. Então, se você quer saber mais informações sobre esse assunto, confira o nosso material. Via de regra, cada processo desse para fazer a carteira de motorista dura em média aí um ano. Mas o levantamento feito pelo Departamento Estadual de Trânsito aqui de Goiás mostrou que mais de 135 mil processos estão lá desde a época da pandemia. Eu sou a Ana Cléu, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos, cacheados, logo abaixo dos ombros. Olha só, agora tem então esse novo prazo aí que vai até o final do ano. A orientação é que tanto os candidatos quanto as autoescolas, que são o centro de formação de condutores, dêem continuidade ao processo de onde pararam. Tanto para não perder o prazo quanto para não perder aí o valor investido. Até porque, se o processo vencer, não tem como resgatar nenhum valor, nem aproveitar nenhuma taxa, viu? Só para a gente lembrar aí, durante a pandemia, alguns prazos, eles foram sim adiados por causa da situação de saúde. Mas, só no ano passado, o DETRAN aplicou 300 mil provas práticas de direção para poder atender a demanda acumulada. Eu volto com vocês aí no estúdio. Bom, e se você está com dúvida sobre o andamento ou a validade do seu processo para tirar a CNH, é possível consultar essas informações pelo portal Expresso ou pelo site do DETRAN. Basta buscar pela opção consultar RENACHE, RENACHE com CH no final. Bom, lá você digita o seu CPF e consegue fazer essa pesquisa. Para acessar, o site é goias.gov.br barra DETRAN, igual está aqui embaixo. goias.gov.br barra DETRAN. Foi mais de 60% dos incidentes envolvendo pipas em redes elétricas aqui no Estado e que foram registrados pela Equatorial ocorreram em apenas dois meses do ano, maio e junho. Mais de 70 mil clientes foram afetados por corte de energia por causa dessa atividade. Sem falar do perigo que é soltar pipa perto de redes elétricas, já que há grande risco de queimaduras. E a Equatorial deixou algumas dicas para tentar diminuir esses incidentes, que são soltar pipas só em lugares abertos, evitar, claro, o CEROL, porque ele também pode machucar outras pessoas, né? E também diferentes linhas cortantes que existem por aí. Em caso de algum incidente envolvendo pipas na rede elétrica, é preciso acionar o Corpo de Bombeiros pelo 193. Então, liga para o Corpo de Bombeiros 193 ou então para o número da Equatorial. Vou falar para você bem devagarinho. 0800-062-0189. 0800-062-0196, ok? E mudando de assunto, o Cine Cultura ficará fechado temporariamente para um processo de revitalização que pretende modernizar esse importante espaço de exibição de filmes aqui no Centro-Oeste. O projeto de revitalização conta com um investimento de mais de um milhão de reais e tem como principal objetivo preservar o estilo arte-deco original desse cinema. E ao mesmo tempo incorporar tecnologias de ponta para aumentar o conforto e a acessibilidade para o público. A previsão de conclusão dessa obra é dezembro desse ano. E a gente continua a falar sobre cultura, porque a gente vai agora para as nossas dicas culturais para o seu final de semana. E quem traz essas dicas é a Belvique Gangã, que é estudante intercambista aqui da UFG. Boa tarde para você que nos acompanha. Espero que esteja tudo bem por aí. Agosto chegou e com ele, três programações imperdíveis. Eu me chamo Belvique Gangã e sou uma mulher jovem de pele preta. Tenho olhos escuros, cabelos crespos cacheados. Estou aqui para te apresentar algumas opções para curtir o final de semana. Vamos lá? Começamos a programação deste final de semana com uma atração infantil. O filme Além da Lenda será exibido no Teatro Sesc Centro nesta sexta-feira. Ele conta a história do livro sagrado que reúne todas as lendas do folcló brasileiro e é mantido em segredo na montanha Coração do Brasil. Por acidente, este livro acaba caindo nas mãos de Lucas, um garoto fã de super-heróis e games. Descubra toda a história na sessão do Cine Sesc hoje, a partir do meio-dia e meia. A entrada é gratuita. Também hoje, a partir de 8 horas da noite, tem o concerto internacional da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás no Teatro Escola Basileu França. A orquestra será regida pelo maestro alemão Knut Andreas, titulada Orquestra Sinfônica Jovem de Berlim. No palco serão exibidas obras de compositores latino-americanos, como Eito Vila Lobos e Camargo Guarnieri. O ingresso custa R$ 10. Agora é momento de falar de forró. Os amantes de forró podem se aprontar para um momento especial de arrasta-pé. Neste domingo, tem a edição ressaca de Itaúnas, do forró, no quintal. A apresentação será realizada no quintal de Rasaia, antigo quintal do Queque, que fica na Vila Nova. A casa estará aberta a partir das 5 horas da tarde e as atrações começam às 7 da noite. O ingresso custa R$ 20. Assim se encerra a nossa agenda cultural acessível. Não perca esses eventos que nossa cidade tem a oferecer. Até a próxima. Bom, se você quiser sugerir algum evento para a gente divulgar aqui no programa, ou então alguma pauta para a gente discutir, entre em contato pelo WhatsApp, 629-918-1406. Além disso, você também pode acompanhar o nosso conteúdo nas redes sociais. É só procurar por arroba TVUFG. Eu e o professor Diego ficamos por aqui, agradecendo a sua companhia, a sua audiência, desejando um ótimo final de semana e te convidando para estar de novo com a gente aqui no Conexões, na segunda-feira, ao meio-dia. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.